Toda vez que penso De saudades Mesmo antes de partir Não, não consigo Ficar sem teu amor Eu não consigo Ficar sem teu calor Eu não consigo Ficar sem teu amor Aqui Arranjo então um jeito De tentar me arrancar De dentro do meu peito Quem insiste em lhe aceitar Não vejo em ninguém Esse jeitinho de você Que tenha ânsia louca De gritar pro mundo ver Não, não consigo Ficar sem teu amor Eu não consigo Ficar sem teu calor Eu não consigo Ficar sem ter você aqui Só agora vejo O amor que existe em mim E que a distância Entre nós será meu fim Procuro e não encontro A maneira de mudar O meu amor é tanto E o que eu posso E o que eu posso E a distância entre nós Será meu fim Procuro e não encontro A maneira de mudar O meu amor é tanto E o que eu posso é gritar Não, eu não consigo Ficar sem teu amor Eu não consigo Ficar sem teu calor Eu não consigo Ficar sem ter você aqui 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 Obrigado.